Tem muito concurseiro que não pode ver um edital que fica tenso, fica nervoso. Pensa logo o seguinte, ah, saiu o edital da minha vida, o edital dos meus sonhos. Eu não posso perder essa oportunidade, nunca mais vai ter concurso. E aí esse cara que tinha começado a estudar há pouco tempo, ainda não tem base. Estuda muito para essa prova, realmente, de fato. Só que não dá tempo de ficar pronto o suficiente para ser aprovado ali dentro das vagas. E aí ele se cansa, se frustra, terminou o edital, muitas vezes ele já quer emendar em outro, sem intervalos. Olha só, o que é que acontece com muito concurseiro bom, que realmente estuda erro básico aí que o pessoal comete? Ele começa ali a estudar de uma forma até organizada, com bons materiais. Mas aí não deu tempo fazer uma base ainda. Ele não estudou nem aquelas matérias básicas que se repetem em todos os concursos da área dele. Saiu um edital e ele quer fazer. Porque é a oportunidade da vida. Se não passar naquele concurso, não terá nunca mais outro erro. Porque quando nós entramos num pós-edital, o que acontece geralmente? Você tem que procurar o que é mais importante para a prova, que tem um melhor custo-benefício. Os assuntos específicos. E esses assuntos específicos, que tem uma maior pontuação, geralmente não se aproveitam para os outros concursos. Aí você sai daquele concurso que você fez, você vai bem na parte específica, até essa galera vai bem na parte específica, tira uma boa pontuação. Só que patina na parte básica, em português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo. Porque não deu tempo estudar no pré-edital e nem tinha como dar atenção a essas matérias no pós, porque tinham outras coisas mais importantes, específicas, que tinham uma pontuação maior. E aí quando você sai dessa reprovação, cansado, frustrado, você ainda sai sem base, porque você vai entrar em outros concursos. Aquela coisa específica que você ajudou não se aproveita e a sua base ainda está patinando. Aí você entra no outro pós-edital, começa a estudar outras coisas específicas, às vezes de outro concurso, às vezes até de outra área, e continua sempre com a base fraca. Então veja bem, muitas vezes quando sai um edital que você pensa que é a oportunidade da sua vida, que você vai perder se não fizer, na verdade se você entra nesse pós-edital, você está jogando fora a sua preparação no médio e longo prazo, você está jogando fora as oportunidades que iriam aparecer. Então tenha muita atenção, você precisa ter foco, você não pode sair atirando para todos os lados. É fundamental que você escolha uma área para a qual você quer ajudar, que você veja quais são as matérias que se repetem naqueles concursos, naquela área, seja policial, controle, fiscal, tribunais, administrativos. Faça uma base forte nessas disciplinas. Aí sim, quando você tiver essa base forte, está na hora de você entrar nos pós-editais, de você focar naqueles assuntos específicos que porventura estejam faltando para complementar os seus estudos. Então você precisa ter foco, você precisa dizer não para alguns pós-editais, para que você consiga chegar preparado na hora que a oportunidade aparecer. Tá certo? Prof. Bruno Bezerra, se gostou, segue lá no Instagram. Todos os dias tem sacada de estudos, conteúdos para você. Entre no pós-edital quando você tiver base forte, que aí a sua chance de passar vai ser realmente verdadeira. Um forte abraço e até a próxima. Filipe! 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 Filipe!